Que acreditou no que era perdo Matou ao invés de seus segredos Percebeu o genio do espelho Que realiza seu desejo Salve, salve, endiada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E aí, vocês estão bons? Bom, galerinha, comigo tudo certinho, graças a Deus Tudo na Santa Paz Só agradecer, só motivo de agradecer a Deus E agradecer a nossa senhorinha aí, né? Boas coisas boas Hoje, sexta-feira Vamos agradecer por essa semana que passou Independente se teve coisa boa, independente se teve coisa ruim Bora agradecer Valeu Bom, gente, deixa eu ajeitar melhor esse telefone aqui Que eu não tô me orneando muito aqui Faz tempo que não uso esse bagulho aqui Tô toda atrapalhada aqui Tava até agora nos corre aqui, né, galerinha? Lacoste tá aqui encostadinha aí, né? Tava até agora há pouco nos corre aí, pra cima e pra baixo Aproveitei hoje pra fazer uma faxina aqui no barracão Lavando, lavando o piso Aqui, né, tava feio de óleo, poeira, né? Entra com caminhão ali Enche de barro Quando seca, vira aquele poeirão Enfim Bom, galera, esse videozinho aqui é pra mostrar pra vocês mais uma novidade aqui no canal Pra ser mais específica uma novidade no Lacoste É, é isso aí Nesse momento aqui, aos 1h30 e pouco Aqui, tá? Do vídeo Nessa cena que tá dando aqui no Lacoste Quem tá assistindo aí, eu quero que vocês comentem O que que daqui Vocês tão vendo diferente no Lacoste E aí? Aqui, ó Na frente Deixa eu vir aqui, ó O que que vocês tão notando de diferente aqui no Lacoste? Comenta aí no vídeo O que que tem de diferente aqui na frente do Lacoste? Fala aí, Indiada Quero ver aí se vocês vão achar a diferença aqui Tá? De começo Bom, galera Mais algo que eu quero mostrar pra vocês hoje Aqui, essa novidade aqui no Lacoste Tá aqui na parte de dentro dele Tcharam, 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 tcharam Quem tá conseguindo ver? Bom Primeiramente, Indiada Deixa eu falar pra vocês aqui, ó É... Lacoste tá todo sujo por dentro Tá? Tá virada numa zona, numa bagunça Eu andei dando uma organizada nele já hoje aqui Mas eu tô, ó Vocês podem ver Tá tudo sujo o chão aqui, tá? Eu tenho que lavar o tapetinho dele Que tem aqui um tapetinho de... Ai, como é que fala? Tipo um carpê, né? Ele tem só nesse lado aqui Tá ali todo sujo, né? Eu até... Não sei se não vou pegar Não vou fazer isso agora aqui Lavar ele aqui daqui a pouco ali, né? Que daí eu deixo amanhã ali pra ele... Ó, ver a previsão do tempo primeiro, né? Deixar ele secar aí, né? Bem bonitinho pra depois eu pôr ali Bom, galera A novidade do Lacoste, como eu falei na parte de dentro Eu vou deixar aqui na descrição primeiramente o link, Indiada Do vídeo Quando eu fiz a troca do banco do Lacoste, né? Olha, eu nem lembro a data, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição o linkzinho Vou deixar no comentário aqui o link do vídeo Quando eu fiz a troca Bom Tá guardado lá dentro da casa agora ali da minha irmã E eu não tenho achado Pra mostrar pra vocês Mas enfim Quando eu comprei o Lacoste O banco que veio nele Era o banco do Scania Evolução Da série ali do Evolução, né? O banco a ar, tudo Tava funcionando o ar dele Tudo certinho, bonitinho Só que o banco pra mim Era muito alto Tipo assim Até o pai achou que era muito alto O que que acontecia? Eu não gosto particularmente, né? O banco era muito altão Muito A gente ficava com a cabeça quase lá no teto do Lacoste Até o pai achou ruim Aí Ah, vamos baixar esse banco Né? Ele tinha as bolsas Tinha a bolsinha embaixo ali Tal Vamos baixar Nós pegamos um dia com o pai aqui Mexi Mandamos cortando O que deu ele ali Deixemos ele O mais baixo Que deu Né? Só ficou ali o espaçozinho Entre o O O sualho e ele Assim O espaçozinho da bolsa Porém Ele ficou alto Endiada Ele ficou mais ou menos aqui Assim, ó Pra mais Do chão aqui Mais a espuma Tá Só que Aquele banco Já não tava lá Aquelas coisas A espuma dele Ele era esse desenho aqui, né? Esse mesmo aqui da porta Aqui que é das portas Com esse bordado aqui do Scania Tudo, né? É... Porque vale lembrar, galera Eu nunca mexi na interna do Lacoste Desde que eu peguei ele Ele já veio Feito assim Né? Já veio lá em cima O teto dele É um acabamento ruim Tá? Eu sei aonde foi feito Esse caminhão Mas eu não vou mencionar Mas é um acabamento Muito ruim Tá? É... De longe É bonito Mas se a gente começar a reparar A gente começa a achar Os pontinhos ali Do acabamento, né? Tipo que nem aqui, ó Vocês já... Ó, tem até de aranha Aqui o Lacoste tá cheio De aranha Aqui, ó Muito grosso Aí esse pininho da trava aqui, ó Ele fica empenando Eu tenho que deixar meio solto Volte e meia Não trava a porta Às vezes pra dormir Eu tinha que baixar o vidro E ir com a chave Com o vidro aberto aqui E chavear com a chave Pra travar os vidros Pra dormir As portas pra dormir Enfim É... Então, gente Eu sempre queria fazer Mas sempre fui deixando Deixando Porque eu tinha outras prioridades Pra fazer no Lacoste Né? Como agora Tem muita coisa ainda Pra eu mexer nele Eu tô já faz mais de dois meses aqui Mexendo nele Tá? Em off Não mostrei nada pra vocês Mas fiquem de olho Nos próximos vídeos aí Que eu vou estar mostrando, tá? O caminhão novo O novo Lacoste Tudo aí pra vocês Bom, gente Aquele banco Então, voltando lá O assunto do banco Aquele banco Tava... Foi indo Foi indo A espuma Já tava gasta Velha Acabou que Eu tava sentando No ferro já Ele ficou duro E daí a parte da frente dele Assim, ó Ele não era retinho Ele era assim, ó Aí dava nas trepidações Nos buracos Eu andava resbalando Pra frente Caindo do banco Tava horrível O ar dele O caminhão Trava Tem que vir um médico Me aplicar uma morfina Na veia ali Pra destravar Pra não poder sair do caminhão Né? É pior pra minha coluna Pro problema que eu tenho É pior o banco ar E esse banco do Lacoste A gente baixava ele Ficava... Ficava um pouquinho... Ai, desculpa Ficava um pouquinho de ar É... Na bolsinha Então eu andava com ele Ele dava aquele soquinho Aquilo tava detonando Com a minha coluna Isolei as mangueiras Soldei um ferrinho ali Pra aquele banco parar De trabalhar nas bolsas Beleza Aí veio essa questão da espuma Tá Andei vendo Pra mim É... Até deixa eu falar agora Pra vocês, gente Vou deixar aqui no cantinho Do vídeo aqui, tá? Top estofados Ali na região de Curitiba Ali é o Mirante Tamandaré Estive conversando com o Hidalto lá Não, se for trocar espuma Ele vai levantar um pouquinho o banco E não tinha aqui no chão Não tinha como eu baixar Eu já não tava gostando Não tava me agradando Enfim Aí o pai me deu a sugestão Vamos fazer uma troca O 1620 O pai tirou o banco original O banco original tá aqui na oficina Lá no cantinho Lá, ó Tá? E botou o banco Do Monza Tá, mas e o Monza meu? Como vocês sabem Eu tenho o Monza batido Guardado lá atrás Os bancos do Monza batido Estão nesse Monza Que eu tenho agora E os bancos desse Monza Estavam dentro do batido Entendeu? Capitaram? Um dos bancos O pai colocou no 1620 E o outro tava lá guardado Aí Ele e o pai falaram pra mim Não, vamos botar o banco do Monza No Lacoste Foi o que a gente fez E desde que eu coloquei o banco Ficou completamente diferente Do resto da interna Aqui do caminhão, né? Que o outro era desse aqui, né? Ficou tudo diferente Ficou ótimo Porém Tava, né? Eu naquela Não, vamos cobrir Vamos cobrir Vamos fazer Vamos fazer o projetinho Do interna do Lacoste Mas eu não queria parar Que nem eu falei pra vocês Eram outras prioridades Parava por conta de outras prioridades, né? E agora Já que estávamos parados Não tava mexendo com o Lacoste Nem nada O que que eu resolvi fazer? Entrei em contato com o Hidalto Lá da Top Estofados Falei pra ele Hidalto, eu quero só cobrir o banco Tá? A espuma dele tava boa Tudo, né? Porque é um banco praticamente novo Tinha um rasgadinho Um rasgadinho ali Falei, ó Vou mandar o banco pra você Tirei o banco Aí eu tinha ido lá pra Mandirituba Que eu deixei o banco lá na casa do Pegoraro Né? Liguei pro Pegoraro lá Falei com ele Deixei lá O Hidalto passou lá Que era mais perto pra ele Pegou o banco lá na casa do Pegoraro E levou pra fazer Eu não tinha ideia Eu apenas falei pra ele assim, ó Eu quero preto Eu gosto de caminhão preto por dentro Né? Eu não gosto de caminhão rosa por dentro Que nem a maioria das mulheres motoristas fazem Essas coisas assim, né? Falei pra ele meu gosto Descrevi O Hidalto falou pra mim O Hidalto falou pra mim Deixa comigo Gente, quando eu vi Deixa eu acender a luz aqui de dentro do Lacoste Quando ele me mandou E eu curiosa E o Hidalto não me mandava foto Não me mandava vídeo O banco tá pronto E não me mandava nada Indiada Quando eu vi Que ele me mandou o videozinho Galera do Instagram Já viu lá no Instagram Né? Gente Nossa Ficou muito lindo Sabe? Tipo assim, ó O Hidalto superou as minhas expectativas Porque não fui eu que falei pra ele Faz assim, assim, assado Falei, ó Eu quero preto assim E tal, tal, tal No tecido Enfim, falei E ele fez Ele me pediu a minha logo Coisa que eu não tinha em mente Né? E, cara Tipo assim Foi uma surpresa Gente, ficou muito lindo Eu tô doida pra agora Mas ir lá mexer o resto do Lacoste Deixa eu mostrar pra vocês aqui Falando, falando, falando Falando, falando E tchan Não, ó Sujeira, tá? Não reparem na sujeira Isso aqui, gente Primeiramente Vamos começar aqui por baixo, né? Ele fez Que não tinha, né? Óbvio Esse acabamentinho aqui Essa sainha, né? Que, ó O banco é aqui Já no Só tem aqui o trilho, né? Ele já é aqui embaixo, ó Então isso aqui ele fez Que eu nem tinha me dado conta De fazer, né? De pedir pra ele fazer Nem nada Ele lembrou, né? Pra cobrir tudo aqui embaixo E olha isso Gente, olha esse tecido Muito lindo, gente Olha os detalhes Indiada Olha aí o que ele fez Que ele pediu minha logo Gente, ele bordou meu nome Ó Como era o banco do Monza, né? Ele fez o... O negocinho ali em cima Ali Tudo bem bonitinho Ó Cobertinho Tudo Você tá doido Você tá doido Indiada Gente, se tem uns cisquinhos aí no meio Tá, ó Tá? Porque eu entrei com a roupa suja aqui já hoje Relaxada, dona Mica Olha E os mosquitos voando na frente Gente do céu Olha isso Ficou muito top, galera Muito top Olha Lindo, lindo, lindo Indiada do céu Tá muito lindo Gente, ficou... Nossa, cara Gente, eu amei E assim, ó Esse banco aqui é perfeito Pra mim é perfeito, né? Não por ser o banco do Monza Gente Ficou... Eu amei esse tecido Amei, 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 galera Sabe? Que nem eu falei pra ele Aquele que era original do Monza Que ficava grudado Massos e massos de cabelo E é tudo o contrário, né? Mas, gente Ficou muito lindo Nossa, cê tá doido Olha Gente, e o conforto, né? Nossa, eu sou suspeita A falar desse... Desse... Do conforto do banco do Monza, né? Sou suspeita Deixa eu posicionar aqui Sou suspeita A falar desse conforto Mas eu amo esse banco Uma Ele é baixinho Né? Ele fica aqui no chão Baixinho Numa altura boa pra mim Né? Porque eu sou grandona, tá? Gente Muita gente pensa que eu sou pequenininha Mas eu não sou Eu sou grandona Então eu gosto de sentar E ficar com as pernas pra cima Se eu ficar com as pernas pra baixo Me incha muito Meus tornozelos Meus pés Então, né? A gente acertou Já quando tirou Aquele banco que tava aqui E colocou esse do Monza E agora, endiada Ficou muito lindo Muito top Eu amei demais, galerinha Cê tá doido Olha, gente Deixa eu ver se eu consigo ligar o Fresh Ai, ó Não reparem a zona Ela é caixa de ferramenta Coisa de jogar dentro do cabinhão Olha, gente De céu Tá muito lindo Muito lindo, galera Ó E eu tava guardando minhas ferramentinhas Ó Aqui, ó Olha Acabamento, galera O tecido mesmo Sabe? Que nem eu falei pra vocês Eu amei muito O tecido O acabamento A costura Sabe? Que ele fez todo costuradinho Aqui, ó Isso aqui eu não sabia de nada Ele fez surpresa pra mim Olha Ficou muito lindo Isso que eu sempre falo pra vocês, galera A gente tem que ir No lugar Que Tem qualidade no serviço Que é uma pessoa profissional E que tem qualidade de serviço Então por isso que eu tô aqui falando Mostrando pra vocês Tá? E falando, ó Vocês tão querendo dar um grauzinho aí Por na interna do caminhão aí, ó Tá? Galera Entra em contato Tá aí na descrição do vídeo Da descrição do vídeo O contato aí do Hidalto lá, tá? Top Estofados Tá o Instagram dele Sigam lá Que vocês vão ver Que tem muita coisa bonita lá, gente Vocês olham lá Vocês não tem ideia, né? Eu queria fazer de um tipo Lacoste Queria fazer de outro Você tá doido? Não dei de ideia Mas duzentas vezes Mas agora eu tô doida, né? Até brinquei com ele Eu falei Próximo passo agora Eu quero ver Se eu não conseguir passar por lá, né? Não sei o que vai dar das viagens e tal Se não der Agora é o maleiro Que eu Esse maleiro meu aqui Gente do céu Eu não suporto ele Porque ele é grande Mas não tem espaço pra nada Né? Eu tô com coisa jogada embaixo da cama Roupa embaixo da cama Misturada com ferramenta Porque o maleiro é grande E não tem espaço pra nada Mal dividido Agora já pensou? Fazer um maleiro Cê tá doido, ó Fazer um maleiro A cama Tudo Desse tecido aqui Tudo bonitinho assim Vai ficar muito lindo Lacoste por dentro Gente Cê tá doido, galera E com meu nome bordado Gente do céu Amei, amei, amei demais Tá bom? Só agradecer lá A Top Estofados aí Né? Pelo trabalho de qualidade aí Top demais, né? Confiei E eles me Superou as minhas expectativas Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado Gente E eu tô muito feliz Mais uma coisa Que eu consegui ajeitar No Lacoste agora Deu certo, né? Devagarzinho A gente vai organizando Vai deixando, né? Tudo de uma vez só Eu não consigo fazer Pela questão de dinheiro Né, pessoal? É Que nem muita gente ali Me mandou mensagem Ah, Mica Vai arquear o caminhão novo E tal, tal, tal Eu quero muito Muito mesmo Mas Né? Vamos ver aí A hora Esse aí vai ser responsabilidade Do Eduardo Lá do Malastrevo, né? Já falei pra ele Como é que eu quero o caminhão Mas Temos que esperar um pouquinho Aí pra nós conseguir, né? Tá bom, indiada? Espero que vocês tenham curtido O videozinho Dessa novidade Aqui do Lacoste Pra vocês, galera Tá? Eu tô muito feliz Em poder mostrar isso Pra vocês aí Que é mais um Mais um degrauzinho aí Do sonho Sendo Feito Tá bom? Fiquem todos com Deus, galerinha Papai do céu Abençoe cada um de vocês aí Tudo de bom Tchau